Nós estamos muito tempo para celebrar a Virgínia Pascal, a mais importante celebração em todo o ano, em todo o ano, em todo o ano de hoje, a partir de todas as bibliotecas que celebramos, durante esse ano de hoje. E essa celebração é simples e simplificada, porque hoje nós celebramos a vitória do Cristo ressuscitado do Cristo. Quando nós trabalhamos nesse período de Virgínia Pascal, ele, ao chegar no dia e voltar para o bairro do Vê, ele disse, enfiar bem para a sua missão, mas antes que ele vá sofrer, eu vá salvar a todos, a reconfersão, instinto mesmo, o Santíssimo Sábio é a Virgínia, 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 instinto mesmo, também o Ministério, o Sássia Costa, e também o Seu Vandamento, o Dom Mocê, o Conceito e o Conceito e o Conceito e o Conceito, o Conceito e o Conceito e o Conceito e o Conceito e o Conceito, ele foi traído com seus amigos, juntos, em nome de seus Sobremínios e seus amigos, e a Cymara, que começou todo o seu Sobremínio, mas Cristo não ficou preso a o poder da obra com os nossos pais, começando com o outro, porque ao Pessoa e Citar Jesus Cristo também nos concedeu a grande vitória sobre o mercado, vitória sobre a obra com essa vitória do Cristo, é vitória de cada um de nós que nos tornamos, o Menos do Comum Cristo, que é a igreja de tomar vitória da vida sobre a obra com Deus, que é o Guilherme do Evangelho, que é o destino que o Evangelho. Portanto, de ocorrer todas as questões e o pautismo, que eles é essa grande graça que nos chamamos, fios e amigos de Deus, que os filhos devem ter que viver a nossa condição de BATISA. A sacerdote de DG também, é salvo para o palmo de símilis, e portanto, nos faz entrar a nossa missão de BATISA. Esse BATISA, essa incomodou-se, seja quando o Cristo vai na terra, e sobretudo com a missão de anunciar e cumprir a nossa fé, a todos os palavras, a Trígio, o universo, o que está no meio de nós, em todo aquele período, o Cristo também, o mundo é dado, mas também, não ficará mesmo, lá no olho da porta, o Cristo, o bom parecido para o Pai, porque ele se quiser, o tempo da glória, a ressurreição, e a ser segundo, o antigo costume, onde nós iniciamos a Virgínia, lá fora da igreja, onde, tudo, aí está abestruído, assim, foi ressaltado, a grande importância como o qual nos vem a luz e a luz de Deus, a luz de Deus, nós, quando Cristo foi gerado, vem com Maria, nasceu em Magrota, em Belém, nasceu em Sírio, que foi aceso lá fora, significa Cristo, que vem com a luz de Deus, participar todas as leves do meio e do pecado, iluminar os espaços da comunidade, a luz de Deus, a luz que não tem fim, assim como o Senhor Pascaro, foi sempre produzido dentro da igreja, aos pães, a terra foi se licitando pelo que é o segredo, cada vez que souber, vamos passar a luz para o estado próximo, tem uma grande onda de luz, começou a licitar a escrutão, começou a licitar as trevas e assim, todos nós, estamos tendo um abismo, assumimos essa grande missão, sendo reflexionados do Cristo, que vem com a humanidade, essa é a luz, o poder do nosso pé, vem com muita luz, tem uma cara pela extrema da produção, a terra do terrorismo, a terra, a terra, a terra do respeito, a dignidade, o ser humano e a gente ajuda, podemos copar com as trevas, porque nós somos cílios da cruz, nossa missão é ser a vida da terra, pois o Cristo em cima, eu não trevo ele no mercado, na verdade, na coração, em tudo que é de violência e assim, pois o cílio tem sempre produzido, tá, a igreja de nós somos tantas, muita alegria, um assunto, mostrando alegria pelo Cristo que recebou todo o palco, todo o pecado da sua palavra, da sua mãe, da sua mãe, da vitória, da sua mãe, da Virginia, e daqui a pouco, vamos iniciar, nós queremos fazer memória, a tanto momento, o nosso batismo no Trânsito, logo no início da Igreja, o único dia que haver batismo, através do Salmo Santo, da Virgínia Pascar, hoje não tem ainda, se pode haver batismo, da lei da Virgínia, mas no futuro, é a lei que vai ser de todos reunidos, em oração, para renovar as provérsias do batismo, e assim, a água, para a qual devem ser ascendidos, isso vai renovar as provérsias do batismo, e assim, até afetar a nossa presença, e a mesma que a Virgínia do Água, a água que nos rola, nesta noite, possa glorificar tanto o nosso ser, e assim nos fortalecer, para bem ser fiel à nossa condição, para avisarmos nesta noite da Virgínia do Trânsito, com muita atenção, a grande riqueza da Virgínia da Palavra. Tarei, nas outras riquezas, quando nós ouvimos, quatro leituras, cantamos, quatro salvas, e depois ouvimos a interparecção, a proclamação do Santo Evangelho da Virgínia da Palavra, o site da Palavra, o grande amor por Deus, que veio a frente do seu projeto de salvação, com a vida do Cristo ao mundo, e com o seu sacrifício cruz, a sua ressurreição e a sua forma, bem breve, vamos celebrar, porque nós ouvimos da Virgínia hoje, de volta do Cristo, valeu todo o meu Deus, que foi apresentado por Deus, com tanta boa dedicação pelo mundo, com todo o que ele sempre existe, Deus fez a sua obra e fez uma mulher, assomar-se em Deus, e o mundo, para que possamos usufruir o nome, e assomar o mundo, sabendo o que ele nos assombrará, quis escolher, compreender ou não, o nosso Pai em fé, pelo meio da qual, a sua vez foi prejudicar a todas as filhas, religiões, as nações, e as vozes, que o batismo, os romanos, deve ser dedicado ou não, e aos filhos, essa transmissão, excelência, para todas as filhas, escolher para nós, e para todas as ações. Pois, Deus escolheu o povo, o primeiro de Araão, Deus quis identificar o seu povo cristão, na escravidão da Virgínia, e a libertação, o povo perdido, a sua parte, ou seja, passagem da escravidão, para o mercado físico, até a coletiva, já refimbrava a pasta cristã, hoje, celebramos o ar, e a pessoa do povo, o povo, o passado físico, nós celebramos o Páscoa Espiritual, com o sacrifício do Cristo, nós passamos o Páscoa Espiritual, do Pécado e da Ânsia, para o princípio da Santa Maria, aos recebidos feitos e filhos de Deus, e a toda a Sagrada Escritura, possuindo como sacrifício do Cristo, quando nós celebramos, o Jesus Glória, durante o Espírito Pascal, hoje, o Angélico, nos apresentou a grande alegria, e o primeiro dia da semana, o dia da Resurreição, quando vai na Capadeira, e as mulheres, foram, contudo, para consultar o povo de Jesus, o que não tinha sido possível fazer, aquela surpresa de Deus, ele considerou, e o segundo, a ordem além do povo judeu, mas não foi, a surpresa daquelas mulheres, quando chegaram, viram, toda a Péca, a Péca estava tomada, e surpresa foi, quando elas viram, o anjo que fizeram, porque procuram, ali dos nós, aquele que ressuscitou, o Cristo não está aqui, aquele que ressuscitou, e as regras do Pés, com muita alegria, foram anunciar, a maior alegria, de toda a história, da humanidade, a vitória de Cristo, sobre a pó, a vitória do bem, sobre o baú, como estamos a ver, onde é uma cana, tanto para nós, católicos muito importantes, nós não podemos deixar, lembrar, da grande importância, da história da Salvação, porque Cristo, somente, é o nosso Salvador, o nosso Eleitor, mas, ela é construído para nascer, a nossa, é a regras do Péca, ou seja, aquela colaboradora, do Péca especial, do Péca do Péca, do projeto da Salvação, que me interessa, o que se teve, o etorgete, que a gente vai ocupar, que vai ser príncipe, ela não foi, até o nome da Maria, não foi, ela sendo fiel, desde o momento da Concepção, até, a cruz do Espírito, e o Péca do Péca, o Cristo, que ela está no Péca, e o Péca do Péca, a cruz, ela diz, acompanhar-se do Jesus Cristo, o empregando, para prevenção, salvação, toda a humanidade, de cada um de nós, que o Péca do Péca do Péca do pada um Bíblio, não teve noامo do pílico da Péca do Público, da Péнего Público, até no Outro, que permaneceu, a Pé 모 не yht aけ address do Périco do Público, que ele ressuscitava, que os tengares, são Tut回去, era muito difícil acreditar, da Resurrection Glen说, quando Cristo foi colocado, em um âmbito, também Cristo visitava, toda espéria selça, na sorta, uma sociedade mais até mesmo do Péco da Péечно, ela foi na L大概 ao Público e permaneceu n evera, da Virgem Maria, porque foi a outra que permaneceu com fé de Cristo que iria me ressuscitaria com o Cristo de Maria, ela não foi ao ponto como ela já sabia que o Cristo estava ali, como ele prometeu, ele e ele iria me ressuscitaria. Todos nós devemos servir a poderosa da Virgem Maria, sobretudo, ele era, por exemplo, com fé e grande das dificuldades da nossa Virgem, vamos andar, nós, com esse cenário, às vezes, quando nós três, para ser com o Dessorção, mesmo quando o Paulo parecia permanecer o seu bem, mesmo quando a morte parece vencer a vida, também é vencer quando o Mário é fiel, cheio de fé e não estão desanimados com certeza, e pela graça de Deus, a vida, ela sempre quer me prevalecer a morte, o mal, quando o Pai ofereceu o bem, então, permaneceríssimo, nós, com a Vida Santa, a qual vai nos renovar, as conversas do nosso batismo, nos fortaleça e deseja por nós, para que sejamos fiéis ao nosso batismo, e por meio de nossa fé e nossas palavras, todos possamos abiscá-lo em Deus, Cristo ressuscitou, Ele está vivo, no meio de nós, e Cristo quer continuar, um monte de cerveja, toda a humanidade, por meio de todos nós, por meio de todos nós, somos pessoas de fé, e colocamos nossa fé no trato, no meio da caridade, no meio da próxima, quando Cristo ressuscitou, nós, Mas eu adoro a mão que seja a nossa série de acessões.